Começando mais um estudante por um dia, e hoje eu estou na escola Language Links, escola que está localizada no centro de Perth, a 5 minutos da estação central de trem, onde inclusive eu vim caminhando de lá até aqui, escola referência no ensino de inglês, vem comigo que eu vou mostrar para você! Aqui é a parte 2, a parte 1, você sempre tem 2 discos, e você normalmente tem os discos no telefone. Terminando aqui o primeiro tempo da aula A aula que foi das nove da manhã até as onze e meia Nesse primeiro tempo a gente participou de uma aula de IELTS Onde a professora é maravilhosa e deu dicas excelentes de listening e vocabulário E o IELTS, que normalmente é uma classe super maçante Hoje se provou ser totalmente diferente A professora interagiu com os estudantes, foi sensacional Tenho certeza que muitos vão tirar a nota que precisam E olha que legal Esse mural, que fica aqui na área comum dos estudantes Foi desenvolvido por uma artista local Porém, quem pintou esse mural foi os estudantes e alguns agentes A Cíntia, nossa Cíntia da West One, esteve aqui Dá uma olhadinha nessa foto É claro que os estudantes são os estudantes Claro, claro Obrigada Paint it. Date it. Date it. Rest it. Rest it. Oh, smoke! Yeah! Ao contrário da primeira turma, que foi totalmente voltada para o Wilds e para aqueles que estão se preparando para a prova de proficiência em inglês, aqui foi uma classe de iniciantes para quem está começando a aprender inglês. Então teve muito foco em pronúncia, em tempos verbais, no final da aula rolou alguns joguinhos e isso mostra a interação do estudante e dessa forma faz que o estudante aprenda muito mais rápido. Olá pessoal, meu nome é Mônica, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, eu vim aqui para Perth, tem um mês que eu estou aqui na escola, na Language Links, e eu estou amando a escola. A metodologia daqui é excepcional, os professores são maravilhosos e a didática que eles desenvolvem aqui conosco dá muita tranquilidade de aprender o inglês. E eu sempre tive dificuldade no inglês, mas aqui realmente eu estou vendo o meu desenvolvimento. E a gente está terminando a aula aqui agora, eu estou com o meu professor querido, chamado Daniel. Só uma curiosidade pessoal, há 18 anos atrás o Daniel foi meu professor lá em Melbourne, então eu gostaria de apresentá-lo para vocês. Daniel, eu estava dizendo que você foi minha professora, você foi minha professora nos dias, 18 anos atrás. Então, sim, é maravilhoso ver você novamente e estar em aula com você novamente. Hum, maravilhoso ver você aqui, maravilhoso ver você novamente. Oh, bom, bom. E qual classe você ensina particularmente em Language Links? Então, no momento, eu estou ensinando na escola, eu trabalho com estudantes de baixo nível e eles são maravilhosos, pessoas, e eles são todos motivados, eles têm todos os sonhos de sucesso e a minha paixão é ajudar eles a sucesso. Isso é terrível. E nós podemos ver isso na escola, que ele é muito motivado e me ajudou muito a melhorar o meu inglês, obviamente, há muitos anos atrás. Então, obrigado, obrigado, Daniel, por ter nos convidado hoje aqui e obrigado por ser parte do nosso vídeo. E para você que está no Brasil, tem receio de aprender uma nova língua e sair da sua zona de conforto, não se preocupe, que aqui você encontrará profissionais capacitados e que vão lhe ajudar a desenvolver o seu aprendizado. E aí